Bom dia! Hoje eu vou trazer um tema que é muito interessante. Nós vamos dar o título Problemas vs Problemas. Vamos lá! Doutora, bom dia! Minha história muito triste. Aqui eu não vejo nenhuma história alegre, né? Ninguém traz notícia boa, mas a gente dá uma resolvida. Vamos lá! Tive uma infância marcada pela morte de meu pai, que foi trágica. Fiquei com seis anos e me vi só, mesmo tendo três irmãos e uma mãe. Minha mãe nunca foi amorosa, nunca disse que me amava. Ô gente, olha, se tem uma coisa que é importantíssima, é essa sinestesia necessária de pai e de mãe, de dizer que ama a criança, né? Então vamos lá, a gente depois comenta, né? Minha mãe nunca foi amorosa e nunca disse que me amava e nunca nos parabenizou em aniversários. filhos, nunca tivemos Natal. Gente, o que é isso? É Ano Novo e Páscoa e muito menos São João. Festas que toda criança ama e quer presentes, ovos de Páscoa, fogos de artifícios, etc. Eu vi as crianças da minha rua com brinquedos, ovos de Páscoa e fogos de artifícios e ficava olhando e me questionava. Por que nós não temos? Afinal de contas, não éramos pobres. Minha mãe ficou com boa pensão do meu pai, que nem precisou ir trabalhar. Quando fiquei com 15 anos, eu prometi a mim mesma, queria estudar, me formar, ser independente e sair de casa. Tudo isso aconteceu, me formei. Mas aos 18, conheci o marido que me fez mãe e corri para fazer minha casa no entanto de sair do sistema familiar. Esse é o maior problema. É quando a gente sai de um problema sem ser resolvido, forma outro, né? Foi aí que vieram os sofrimentos. Ele me subjugava, eu não vestia o que queria, não usava maquiagem, que eu adoro, e muito menos me divertia. Até eu descobri que ele fazia isso por ter outras na rua. Infelizmente, dei a minha filha, um pai descompromissado com a vida até hoje. Me separei, mas parece que só arrumo o que não presta. Pois minha mãe só dizia isso para mim, você não presta, por isso você não será feliz com ninguém. Gente de Deus! Hoje estou numa terapia e estou vendo o quanto de presa ainda estou nessa solidão por não ter meu pai, por não ter uma mãe carinhosa e por não ter um marido bom para dividir a vida comigo. Sou economista e trabalho muito para dar o melhor à minha filha. Não quero para ela essa vida que eu tive. Gente, olha, diversas coisas aí, né? Isso a gente vê muito. A gente está num problema, num sistema familiar da nossa primeira família e a gente quer sair correndo com o primeiro que aparece porque a gente precisa fazer a casa para poder ir embora. Aí achando que vai viver as mil maravilhas. Só que muitas das vezes, né? E na maioria das vezes, faz-se outro problema. Porque está levando todas essas angústias da família à primeira, todo esse remoer de dentro, essas induções da mãe. Desculpem. Você não presta e por isso você não vai ser feliz com ninguém. Pode ter certeza que praga de mãe fica estabelecida, vira uma crença. Ainda bem que ela está numa terapia e que ela consiga reverter essas situações que são situações muito delicadas, porque quando pai e mãe fala pra filho é algo que fica impresso na gente como se fosse uma ordem do dia. Você não será feliz e você não terá ninguém pra lhe fazer feliz. Gente, a gente não pode fazer isso com nossos filhos. O que somos é resultado de pai e de mãe. Qual é a outra genética ambiental familiar que podemos trazer, que não seja essa? Que vai nos modelar? Olha ela dizendo que a mãe nunca fez um aniversário, nunca fez um Natal. Já viu criança sem ludicidade? É o período do lúdico. É o período que nós precisamos das historinhas. Do Papai Noel, sim. Quantas mães aí muito radicais que dizem, eu não digo isto à minha filha. Ela já sabe logo que o Papai Noel não existe. Pra quê? Pra que a criança entrar em algo tão perverso? É necessário o período lúdico. Depois isso vai se descobrindo aos poucos. E a criança vai aceitando, vai dando risada. Então era você que comprava o presente. Isso é normal, gente. Aconteceu comigo, aconteceu com vocês. E eu não tenho nenhum trauma por isso. Nenhum de nós traz trauma. Eu nunca ouvi aqui, aos 27 anos de profissão. Ah, porque eu fiquei decepcionada porque Papai Noel não existe. Que maluquice é essa? Né? Então o lúdico faz parte. As historinhas faz parte. Tudo isso é necessário pra que a criança entenda que a vida também precisa ter a parte boa. E não a coisa tão amarga. E essa mãe não soube preparar os seus filhos pra uma vida conjugal, uma vida de carinho, uma vida de amor, mesmo tendo problemas. Gente, problemas a gente terá sempre. Eu sempre digo aqui que a vida é feita de perdas e ganhos, problemas e soluções. Então a gente não pode achar que as coisas não vão acontecer. Vão. E o que é que vai nos dar o sustento? Toda essa base que eu trago. Toda uma base de emoções muito mais, ó, firmes para que eu possa entender as dificuldades da vida. Na hora de uma perda, na hora de um ganho, na hora de um problema, na hora de uma solução. E ela está presa ao que uma mãe dizia. E ela saiu de um sistema familiar, entrou em outro, fez outro com um homem que subjugava ela. Que não queria ela maquiada. Gente, muito cuidado com isso. Que no início é como ela, inclusive, narrou, e eu nem coloquei, ficou muito longo. Ela narrou dizendo que no início ela achava que tudo isso era um ciúme, um gostoso. É assim que acontece. Tira o batom. Mas isso tudo é relacionamento abusivo? Como que eu não posso ser eu? Então, você, eu tenho muita luz e você está se ofuscando com isso, né? Então, você não está conseguindo ser você. Tem algo lhe impedindo que você quer me impedir de aparecer. Então, as pessoas que subjugam, é porque ela não sabe viver com a luz do outro. Ela quer excitar a sombra. Ela quer que aquela pessoa se diminua, porque ela é muito grande para que possa aparecer. Gente, é isso que acontece. Na maioria que eu ouço aqui, quando as relações não estão sendo boas, é isso que acontece. Ou a mulher quer fazer isso com o homem, diminui-lo, ou a mulher é diminuída pelo homem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Porque nós repetimos padrões. Olha, olha a solidão que ela sente, a solidão que sentia em criança, a solidão que essa mãe nunca foi sinestésica, nunca chegou perto dos filhos. Hoje ela sente a mesma solidão. Eu espero, querida economista, ela não me disse de onde era, e que você possa realmente se trabalhar. Você tem questões profundas para trabalhar desde a infância, adolescência, essa mãe, esse pai, né? Esses conflitos e, principalmente, essa indução de que você não será feliz com ninguém. Acabe com isso, porque você presta e muito, e você pode ser feliz e muito. Nós nascemos para isso, nós nascemos para buscar o melhor e não podemos ficar presos às misérias morais, dos quais os pais nos trouxeram como forma de emoção, de comportamento, de ausência, que só faz trazer desperdício emocional para o adulto de hoje, que quer se expressar, que quer amar, que quer construir e, infelizmente, está preso, amarrado dentro de uma coraça que é necessário romper, tá? Que tudo de bom para vocês e que a gente possa ter um excelente final de semana, tá? Um cheiro, tchau!